E aí, pessoal aqui é Gaia e Gaia, e hoje eu estou aqui com Sirius para falarmos do lançamento do grande, do único, do incrível Hasbin Hotel. Fala, Sirius. Fala, pessoal. Aqui é Sirius, e esse é um grande what if. E se toda a Disney, de repente, fosse para o inferno? Pior é que é isso mesmo, cara. É tipo isso, se a Disney fosse para o inferno... Não quer dizer que ela já não seja? Ok, podemos terminar o vídeo, valeu, galera. Piadinha com a Disney feita. Cadê os meus dinheiros e meus seguidores? Aliás, eu descobri só 5% da galera, me segue, segue aí, escreve aqui no canal, pelo amor de Deus. Galera, vê o vídeo e não se inscreve no meu canal. E eu sempre também falo agora nos inícios dos vídeos, ó, nós temos joguinho de carta, joguinho de carta. Nós temos joguinho de carta, nós temos uma produtora, Toriwani, pode seguir aqui no Instagram, no Facebook, entrar no servidor, até tudo aí. Estou na descrição do vídeo, você pode ver essas coisas todas, fora o meu canal. E o meu servidor também no Discord. Mas, enfim. Rádio em Hotel, Disney. Obviamente, spoilers do primeiro episódio, vamos falar hoje do primeiro episódio. Vamos tentar fazer um parecer geral. Primeiro, uma comparação básica, assim, o que é Rádio em Hotel? Rádio em Hotel é uma série que começou com a Vizipop, de animação, do YouTube, que era sobre um hotel, uma forma de... como é que eles falam? Primeiro, tem que estabelecer o seguinte, é um inferno, eles estão no inferno. Sim. Existe um problema de superpopulação. Isso. E todo ano existe um massacre em que anjos descem do céu pra poder matar os pecadores e a população. Isso. Então, basicamente, as pessoas quando morrem, elas vão para o super inferno, é uma coisa que nunca foi explicada, hein? É, parece que elas são desintegradas, né, da existência. É. Isso ainda deve ser explicado melhor no futuro. Isso ainda... e a gente pode discutir as raízes gnósticas de Rádio em Hotel num outro vídeo e tal, mas isso não importa pra agora, não. O ponto é que essa é a premissa e Rádio em Hotel surgiu como uma animação no YouTube, fez bastante sucesso e depois teve um vácuo no espaço, no tempo de... o quê? Quatro anos? Por aí, né? Por aí. Uns quatro anos, que aí teve disputa legal, teve gente tentando roubar a série da mulher, teve um monte de coisa, teve um monte de loucura, até que eventualmente foi se acertado dela lançar na HBO, não foi? Não, não. Na Amazon? Na Amazon. Pronto, lançou na Amazon Prime e estamos aí. Primeira colocação geral sobre a série, antes da gente ir em pormenores, eu gostei, é muito boa. Podemos discutir... A gente não terminou de explicar o plot, tipo, elas têm esse massacre todo ano. Sim. E tem uma demônia, que é essa, a Charlie, que é a princesa do inferno, filha de buscar com o Lilith, decidiu tentar fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente. Em vez de simplesmente lidar com a sobrepolação massacrando as almas, ela tá tentando redimir as almas, pra mandá-las no paraíso. Sim. E esse é o plot, por isso que é o Hasbi Hotel, é basicamente um lugar em que as almas vão para passar um tempo em busca da redenção e até que finalmente possam ser encaminhadas pro céu. Sim. Esse é o plot. Esse é o plot. E aí, nesse primeiro episódio, nós tivemos uma conversa aqui da Charlie. A Charlie é a filha de Lilith e Lúcifer. É. Então, ela é a filha dos senhores do inferno, dos principais senhores do inferno. E ela foi no lugar do pai, do Lúcifer, pra conversar com o Anjo-Mor, que a gente vai discutir sobre isso, o Anjo-Mor. Nós vamos discutir lá com o Anjo-Mor. E o Anjo-Mor falou, olha, a gente também aí, pra redenção das suas almas, a gente na verdade vai aumentar ou vai aumentar o número de purgas, ou vamos pelo menos acelerar essa próxima purga, que ao invés de ser no próximo ano, vai ser em seis meses. Então, meio que essa é a premissa geral dessa temporada e de Hasbi Hotel no Prime. Noções geradas, assim. Eu gostei muito. Além da animação e todas as questões, pra mim, serem muito boas. Teve algumas colocações sobre as vozes, de a galera tá chorando no Twitter, de que as vozes não tão legais, mas o Twitter sempre chora por tudo. Eu não tive nenhum problema com as vozes de ninguém. Já teve algum? Não, ainda mais que eu, tipo, normalmente assisto em inglês, depois eu volto e assisto em português. Não, quando eu falo, sempre do Twitter em inglês. Sim, mas tipo, nada que incomodasse, nada que fosse completamente fora do personagem. É, eu não tive nenhum problema. Pode não ser a voz original, mas não é absurdo. O quê? Pode não ser a voz original dos primeiros atores lá do YouTube, mas não é nada que, tipo, oh meu Deus, mataram o meu personagem. É, especificamente a Charlie tá muito parecida mesmo. Parecida demais. O Elastor também tá muito próximo. Tipo, tão todos bem próximos. Eu não tenho nenhum problema. Eu acho que a que mais mudou foi a Veg. É, que é a namorada da Charlie. Sim. É. Fora isso, não tem grande problema. Então, deixando esses pormenores de lado, é... A grande coisa é que, tipo, a história é boa. Eu achei a música mais subipada do que as outras músicas, mas... É, isso que eu ia comentar também. Eu achei que caiu muito a qualidade das músicas. Caiu horror a qualidade da música. É. Não em termos de produção, a letra, eu acho que... Ficou muito infantilizado, sabe? E não infantilizado... A outra também era infantilizada, tipo, do Rashmi Hotel principal. Não, eu achei que... Eu achei que foi sem qualidade, tipo... E as leis... Tipo, lá tinha um propósito. As músicas eram normalmente impactantes, que você... Meio que sentia, tipo, a emoção da coisa e... Normalmente eram mais lúdicas até. Tipo, é o momento de Charlie... A primeira música era Charlie explicando todo o plano merabolente dela. Aí depois a outra música era... Ela está zoando e explicando o plano merabolente dele para o hotel. Tem uma coisa... Era coisa assim. Uma coisa importante que eu acho que se perdeu... É que o musical... A música deixou de ser... O que acontece? Como é que funciona no musical? O musical, quando os caras começam a cantar... Não é como se todo mundo... Oh, ele está cantando. Não. É uma... É uma... Interpretação artística de como essa cena se transformou. Então, de fato, está acontecendo... Da música ser o desenvolvimento da história... Ser o desenvolvimento das coisas... É... Como de fato é. Como de fato acontece. O musical... Os caras estão cantando e se degladiando na música... Não quer dizer que eles estão no mundo cantando e se degladiando. Mas a interpretação de como nós estamos observando isso é da música. É como aquele meme de... Nós só podemos falar nossos nomes com dança e... E cores. É tipo isso. É parte da realidade. E se você for ver as músicas... Eles também são parte da realidade. Raramente a música é música e não é simplesmente... Uma demonstração da... Não é uma demonstração da realidade em si. Nós vemos... Em Hello Vaboss... Nós temos algumas... Por exemplo... A música de Milly e outro carinha lá... Quando eles estão no bar de... Mox. É. Então tipo... Tem algumas... As músicas de Hello Vaboss são tão superiores... Tão superiores... Sim. A letra é fraca... A música é muito mais genérica... E parece que é só ela... Não. Ela gosta de sair cantando no meio da rua e acontecer. É bem mais fraco. É um dos momentos mais fracos assim. Mas eu acho que não destrói... Não derruba a situação toda não. Mas... Eu acho que perde muitos pontos. Hum... Tem que ver mais. Nem todas as músicas foram bangers em... Em... Em tanto em... Em... Hello Vaboss... Quanto... E no Redmi Hotel a música foi muito boa. Todas. Porque também... É isso que fala do Redmi Hotel. Ou... A Hello Vaboss eu não lembro de uma música ruim. Hum... Eu tenho que agora parar... Pra... Pra... Pra lembrar de todas as músicas. Mas... Tem algumas que são mais subpar sim. Agora... Em Redmi Hotel não. No original... As músicas são muito boas. Mas... Além da questão das músicas... Eu gostei da... Da história... Eu gostei... Em termos de roteirização e tal... É mais padrão. Eu diria que é mais padronizado. Dá pra ver que tem uma direção... Mais... Big Corporation... Corporação grande... Estou direcionando vocês... Dá pra ver... É... A parte sexualizada... Foi bem... Apesar de ter muito explícito... É um explícito... Mais família do que é... Em... 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 In Hell of a Bus... E... 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 E o outro. E... A Hasbro Hotel original. Então... Dá pra ver sim... Que foi... Mais reduzido... Esses aspectos. Mas no geral... É muito bom. Eu tenho que ainda ver o segundo e o terceiro capítulo... Pra ter uma opinião maior. Mas com relação ao primeiro capítulo... Eu gostei muito. E tem várias colocações... Que eu acho que valem... Para um vídeo específico... Nós analisando... A temática gerais e tal... Mas... Estamos... Esse vídeo é um parecer... Abrangente... Eu gostei... Da... Da... Da adaptação dos anjos... Pelo menos... A priori... Pelo que parece... Como seguidores de ordem... Eles são a ordem... Versus o caos... Que são... Os demônios... Mesmo que essa ordem... Seja uma ordem... É um mundo... Em que... O céu é leal... Mal... E o inferno é caótico mal... Não existe bom... É... É... Exatamente... É leal e mal... O céu... E o inferno é caótico e mal... Então tipo... O que... Novamente... Como a gente comentou no começo... No início... É... Está em aspecto com... A temática do mundo... Que é baseado na agnose... É a ideia de que... Na agnose... É a ideia de que nosso... O mundo foi criado por um deus falso... Um deus... Que não é o deus... Um deus bondoso... É um deus falso que tomou a criação... E então... Ele tenta prender... As almas... Nessa... Nessa eterna subserviência... Então... Os anjos na verdade existem... Como uma polícia para te prender... E te deixar sempre... Sempre ferrado... Te jogar no inferno... Para te... Te... Consumir... Então tipo... Não está completamente errôneo... E não é o primeiro mundo que fala assim... Sobre os anjos... Você tem cúltica classicamente sobre isso... Você tem Daimon aqui no Brasil... Que fala sobre isso... Você tem... É uma coisa padrão e comum... Em algumas... Em algumas... Outras... É... Outros gêneros ficcionais... Não é... Então tipo... Não é original nessa ideia... Mas... Essa questão... De ser algo meio Disney... E bonitinho e tal... É bem diferente... Então... Ahm... Eu... E eu gostei do fato dos anjos serem essa ordem... E o outro serem o caos... Mas ambos são maus... Ambos são evidentemente maus... Mas eu acho interessante... Ahm... Essa... Tanto que os anjos são meio que máquinas... Eles são mecanizados... Lembra muito até a Storyteller... O Mundo das Trevas... A segunda edição... Que os anjos são máquinas... Ahm... Não sei se chegou a ler sobre isso... Vocês... Você lembra disso? É... Tanto que teve a máquina do... A máquina de Deus... Que foi uma... Acho que uma expansão... Que fala... Ah... Storytelling... Storytelling... Isso... Você falou Storyteller... É... Storytelling... É... É que fala Storyteller... É a segunda edição... Mas é na verdade Storytelling... Sim... É isso... Que tem os anjos maquinais... Então é interessante... Eu acho... Eu gostei... É... Mas a gente pode conversar um pouco melhor... Sobre... Sobre essas especificidades... Em outro vídeo... No geral... Muito bom... É fácil... É fácil 7... 7,5... Lembrando que as minhas notas são bem pesadas... Tipo... 8 pra mim... É... Pesa... Um 8 pesa... Não... Eu tenho que pensar e ponderar se eu daria um 8... Pra esse Rasby Hotel... Mas 7, 7,5... Muito provavelmente... E você? Acho que também por aí... Deixando bem claro que para mim... Ele é bem inferior ao piloto... Ok... Você tem... A gente discute... E uma coisa interessante... É... Na Amazon... Eles não colocaram o piloto... E tipo... Eles já largam na caixa dos peitos... Toda a história do hotel... Sem explicar de onde surgiu... Tipo... Já chega lá... Alastor... Lá os horribisando... Você não sabe quem é Alastor... Não sabe quem é ninguém... Você só sabe quem está... Não, não, não... Perceba que... Mas pra fazer uma apresentação... Tá muito boa... Um episódio original... Inicial... Tá muito bom... Não tem personagem demais... E você vê claramente que cada um é... Então... Cara... Eu gostaria muito de alguém... Assistir... Esse primeiro episódio... Sem ter visto o piloto... Sem ter visto o primeiro... Porque eu realmente acho que a pessoa vai perder... Eles estão realmente confiando... Que a pessoa que está assistindo lá na Amazon Prime... Necessariamente... Antes do YouTube... Eu acho... Eu acho absurdo... Eles não colocaram o piloto lá... Não, eles não podem colocar o piloto... Eles não podem colocar o piloto... Você tá maluco? Legalmente não podem... Óbvio que não... Você tá louco? Como assim? Tipo... Eles fecharam com... Fecharam com a... Fecharam de fazer uma série... Rasbeer Hotel e tal... Mas o piloto tem outras vozes... Outras pessoas... Outras coisas... Não? Eles não colocam... Eles podiam pelo menos colocar... Olha... Piloto do YouTube... Qualquer coisa... Não, vai diluir o acesso a eles... Não, eles não querem isso não... Você tá louco? Eles são uma empresa... Cara, eu acho... Absurdo... Eu acho completamente absurdo... Não... Não ter a explicação do Alaston... Ele literalmente é uma coisa que ele... Ele existe lá... Não, vai ter a explicação... Isso aí vai tudo ser eventualmente explicado... Mas... É... A priori... Mas é explicado... O suficiente... De que a Charly tá querendo confrontar... Todas as questões... E a purga... A purga é até melhor... É muito melhor explicado agora... Porque a gente tem um backstory dos anjos... Então tipo... É... E o Alaston explicado... Você... Que ela fala... Porque você tá aqui... Você nem precisa estar aqui... Eu tô aqui pra... Eu achei até divertido... Eu ri muito desse piloto... Eu achei... Nesse ponto não... Nessa... Nessa... Eu achei engraçadíssimo... A maioria das piadas... E tipo... O Alastor lá... Não... Eu só tô aqui pra ver vocês sofrerem... Então... Há uma explicação... Há toda uma questão... De todo mundo... Um tá lá... O único que tá ali... Porque realmente quer... É o... O Angel Dust... O Alastor tá lá pela zoeira... O outro tá lá... Forçado pelo Alastor... E a criança lá... Não é uma criança... Mas a demoniazinha... Tá lá porque ela gosta de ser forçada... A outra é a namorada da Charly... E acabou... Tá... Tá muito redondinho... Eu também gostaria de saber a opinião de alguém... Que veio pela primeira vez... Mas pra mim... Do ponto de vista de escrito e desenvolvimento... Tá ótimo... E é isso pessoal... A gente vai... Falar mais detalhes nos próximos vídeos... Aqui foi Gaia e Gaia... E Sirius... Até a próxima sua aula... Falou... Falou... Falou Sirius... Falou... Falei...